E aí pessoal, estou aqui com o Filipe. E aí pessoal, beleza? Vocês sabem que o Filipe é um adepto de garimpo de instrumentos na internet e comissionador de instrumentos diferenciados, vamos colocar assim. É isso, aqui as guitarras que eu toco, elas têm umas histórias para contar. Eu acho que é legal quando essas guitarras têm algumas curiosidades, para pegar aí bacana, eles têm um som diferente. Mostra o que é, antes de mais nada, mostra o que você trouxe aqui dessa vez. Olha lá, vamos ver se vocês imaginam que seja isso. Olha que coisa diferente. Vocês já viram esse design aqui na vida, esse formato aqui, esse corpo. Parece um instrumento feito de Moutier nos anos 60, né? Pois é, há quem diga. Grandes conhecedores confundem assim. Meu pai mesmo chegou aqui e falou, ele desceu dos anos 60. Gente, isso aqui é uma bagger, feita pelo seu Romeu, um mito aí do nosso mercado e de sete portas. Quantas você falou que foram feitas dessa aqui, segundo o Filipe, né? Do próprio... Isso, segundo o Filipe, segundo quem me vendesse a guitarra, foram feitas as exatas uma. Exatamente, essa é a série 1x1 do seu Romeu. Olha que coisa bacana, cara. É espetacular. Aí o braço aqui, para quem conhece, né? As bagger e tal, né? A mão da guitarra aqui alta um pouquinho diferente, porque o seu Romeu adaptou para colocar as sete cordas. O protetor aqui do tensor, né? Que é de acrílico, vai com uma impressão aqui do seu Romeu. Esse nut aqui, a gente estava olhando, né? E a gente... Deve ser de latão, inclusive. E pelo corte, assim, ele é artesanal. O seu Romeu produziu boa parte das ferragens dessa guitarra, né? Como, por exemplo, o escudo do captador, né? O captador também parece bastante artesanal, assim, né? Para a gente ver bastante o desenho aí do... De quem fez, né? A mão de quem produziu. A questão é que a ponte, né? A ponte não é artesanal, mas ela veio sem os carrinhos. Então, aí pensando em fazer alguma adaptação, né? De repente, até o Gabriel, lá do Estúdio 218, sugeriu, né? Do Estúdio 218, desculpa a gagueira. Sugeriu a gente colocar um rastilho de madeira, né? Artesanal também, para manter essas características. Aliás, só para fazer um parênteses, o Gabriel tem também histórico, né? Esse tipo de customização, manutenção desses instrumentos nacionais, antigos. Cara, aí vale muito a pena, porque o Estúdio 218 é isso. É um estúdio, que é loja. Também aí a ideia dele é isso, assim, é garimpar instrumentos antigos e tal, né? Esses sons que são diferentes, né? Que assim, na real, às vezes o pessoal acha que é algum tipo de apelo, assim, né? De algum fetiche, alguma coisa parecida, assim. Mas a ideia básica é que, cara, a música é muito diversa, né? Então, às vezes a gente está acostumado com algum som muito típico dos instrumentos, com algum som muito, sei lá, de uma marca milionária, assim, né? Que vira um... E a minha ideia é um pouco a do Gabriel também, né? Que, enfim, o Gabriel ainda comercializa, né? Troca instrumento e tal, né? Eu pego, na verdade, para tocar, né? Na verdade, o meu negócio é tocar com essas guitarras, assim, não é que eu tenho, assim, exatamente como só admiração, né? A ideia é botar esses instrumentos para tocar. E é um pouco perceber que, cara, são instrumentos que têm um valor histórico muito importante, mas que também têm um som diferente, às vezes, daquilo que a gente está acostumado, né? A ouvir, a fazer... Acho que estimula também um pouco a gente a... O que eu acho uma coisa extremamente importante, assim, estimula a gente a mexer no instrumento, né? Não sei se eu tivesse uma guitarra de 35 mil reais, 40 mil reais, você ia falar, vamos botar uma ponte de madeira que eu vou construir a mão, assim, né? Nem chega a pé da guitarra, ela fica... É, aquela guitarra que você tem... Posta! Essa, assim, é a guitarra que você tem para não tocar, né? Que você fala, se tocar muito gasta, né? Instrumento e tal. Então, é... Essa guitarra tem... Essas características, né? Esses instrumentos têm essas características, assim, né? Que eu acho que eles estimulam também a gente a... Como brinquedo, um pouco, né? Manipular, fazer essas coisas, assim, com ela. Sim. E... Para... Não, no começo do vídeo. E no começo do vídeo eu falei aí que... Podia ter sido feito nos anos 60. É... Segundo a pessoa que te vendeu, ela tem oito anos, não é? Isso, ela tem oito anos. Ela tem por volta de uns oito anos. A gente vai atender as dúvidas de quem já estava se telefonando. Você que tá ligando. Você que tá ligando. É... Não, então, uma das características que a gente vê, assim, é... De falar, pô, esse instrumento, ele parece, tem uma cara, assim, dos anos 60. Na verdade, é pelo Romeu mesmo, né? A gente chama de ser o Romeu, assim, carinhosamente, né? Com o maior atividade do mundo, assim, porque o... O seu Romeu tem uma história muito curiosa, assim, ele é um garoto que queria tocar rock e fala, pô, ele não tem... Mas ele queria tocar rock aí que tá, ele queria tocar rock nos anos 50. É. Né, assim, a gente tá falando da era pré-Beatles, assim, e... E aí o seu Romeu resolveu construir uma guitarra lá em 54, segundo ele. Essa primeira guitarra que ele construiu foi em 54, né? Que é o ano do, se eu não me engano, é do Rock Along the Clock, né? E aí o seu Romeu queria montar uma banda, tocar rock e tal, e ele começou a fazer as guitarras dele. E aí, depois de um tempo, montou a Beger, né? Empresa e tal. E... E a questão é que ele desenha guitarra, faz guitarras com esse formato até hoje, né? Inclusive, o irmão dele era o Meneiros Incríveis, tá? Quem conhece e gosta de bandas de rock brasileiras, né? Dos anos 60, foi uma banda grande, né? Foi uma banda importante, né? Na época. Sim, e até os anos 2000, né? Tocou, fui ver Show dos Incríveis. Os anos 2000. Os anos 2000. Puts, né? Muito legal. E tem um case, quer ver? Vou baixar. Então vamos baixar ela aqui. Olha o case aqui, bonito também, com a mogo da Beger. É a minha terceira guitarra, assim, né? Mas elas são... É uma procura mesmo, né? Acho que por esses tipos que são diferentes, né? Eu toco com guitarra de sete, violão de sete, né? E sete cordas, né? E aí, enfim... Acho que também começou a virar uma coisa rara, assim, por conta disso, né? Por conta de procurar uma guitarra de sete que tivesse um som diferente, né? Então, eu não sei como é, quem tá assistindo o vídeo, assim, já tentou procurar semiacústica de sete cordas, é um negócio dificílimo, assim, são edições muito limitadas e tal. E aí, às vezes, eu acho, assim, pessoas que tentaram construir um instrumento, assim, meio inexplicável, assim, porque o cara construiu, construiu pra alguém, mas a pessoa não se adaptou. E aí, esses instrumentos acabaram parando comigo, né? Então, e aí é curioso, porque, assim, a gente estava falando de valor, né? De mercado, essas coisas todas. E aí, tem uma coisa que é meio difícil, assim, porque ao mesmo tempo é um instrumento muito específico, né? Então, ele vira um instrumento que ele tem um valor, muitas vezes, pra quem tem, pra quem construiu, assim, muito mais afetivo, histórico do que propriamente financeiro, né? No outro vídeo que a gente tinha feito, eu trouxe aqui um violão feito pelo Índio Cachoeira, né? Você ainda tem esse violão? Sim, sim, sim. Mas a ideia é um pouco essa, você viu? É um violão que o Índio Cachoeira fez, também ninguém sabe muito bem porquê, e aí, assim, eu acho que o Índio Cachoeira é um dos maiores violeiros que o país já teve, e aí, assim, ao mesmo tempo ninguém sabe muito bem o que que é, é um violão que é fora de molde, e aí, assim, quem quer fazer, por exemplo, um som muito comercial, assim, então, tipo, ah, eu vou tocar o samba do jeito que ele é o mais comercial da indústria, não é o timbre daquele instrumento. Tá. Quem vai tocar a viola, bom, ele não é uma viola, ele é um violão de sete, então, é isso, né? Eu acho que fica sempre essa questão, assim, esses instrumentos, eles parecem, muitas vezes, quando a gente pensa no som muito da indústria cultural, assim, eles parecem sempre muito desajustados. Entendi. E aí é onde tá, assim, é o que eu acho que é o charme desses instrumentos, sim. Sim. É tocar... E é o que você disse, meu irmão, é bem específico, né? É, tinha que ficar aí na tua mão, né? Pô, obrigado, esse é o maior... É, no fim, é, vira isso, né, assim, como que apareceu, assim, né? Gente, eu e o Gabriel, a gente brinca, né, falam que nós somos unicórnios, né? A gente acha unicórnio, assim. Olha, verdade. Verdade. E dizem que, se eu contar dois unicórnios, um já é impossível, olha, dois, né? A gente não acha do mesmo jeito, mas a gente acha o onze, assim. É, tem um outro violão que é o violão dinâmico, né? Três. Que é um violão dinâmico de sete cordas, feito pelo pedinho da viola, assim. Mas isso fica pra outro dia. Próximo vídeo. Caramba, três unicórnios. Três unicórnios. Felipe, muito bom, cara. Obrigado por trazer aqui, que me viu e mostrar pra todo mundo a mais decente aquisição e mais um instrumento interessantíssimo. Um dia que eu encontrar o seu Romeu, eu vou contar pra ele. Com certeza ele lembra da única sete cordas. É, até onde eu sei, eu tenho notícia, é assim. O que falaram é a única. É isso aí. Obrigado, viu? Eu que agradeço mais uma vez a ele com o espaço e obrigado, pessoal. Valeu. Valeu, até a próxima.